Crianças, vocês estão prontas para aprender tudo sobre as cores? Sim, Bob! Então vamos entrar e escolher diferentes itens alimentares em cores interessantes! Cores, cores em todo lado Olhe pra elas aqui e para elas lá Então vamos encontrar um carrinho E vamos pular alegres Brilhantes, macios e deliciosamente redondos São tomates vermelhos no chão Tomates vermelhos Tomates vermelhos Dizem que uma maçã vermelha por dia Mantém os médicos assustadores longe Maçãs vermelhas Maçãs vermelhas Pasta de dente azul ajuda os dentes a ficarem brancos Nós escovamos com isso duas vezes manhã e noite Pasta de dente azul Pasta de dente azul Basta escolher uma caneta e enchê-la com tinta Minha cor favorita é azul e não rosa Tinta azul É super folhosa e tem um verde lindo O espinafre nos ajuda a ficar fortes e magros Espinafre verde Espinafre verde Espinafre verde Com muitas camadas elas ficam bem Coupes verdes merecem grande mordida Coupes verdes Coupes verdes Girassóis Girassóis viram suas cabeças para o sol Eles são amarelos, frescos e muito divertidos Girassóis amarelos Girassóis amarelos Eles adoram dançar alegremente nos campos Porque é aí que os narcisos amarelos rendem Narcisos amarelos Narcisos amarelos Cenouras laranjas são boas para os seus olhos E elas também fazem você muito sábio Cenouras laranja Cenouras laranja Elas têm o mesmo nome que a cor Laranjas são laranja como nenhuma outra Laranjas laranja Laranjas laranja Cores, cores em todo lado Olhe pra elas aqui e para elas lá Azul, verde, amarelo, laranja e vermelho Espero que você se lembre de tudo Sim, Bob! Vamos nos reunir em outro dia Para aprendermos mais cores em um novo lugar E vocês, crianças Fiquem ligados para um novo conjunto de cores Até então Adeus! Ei, crianças! Bem-vindos à Rua da Aprendizagem do Bob Hoje vamos conhecer algumas formas As rodas são círculos As rodas são círculos Girando e girando vão as rodas Elas são círculos Círculos Prenda suas fivelas As rodas são círculos As janelas das casas Elas são quadradas Quadradas Toda casa tem um par De janelas quadradas As janelas das casas Elas são quadradas Quadradas Toda casa tem um par De janelas quadradas Tendas na selva Elas são triângulos Triângulos Não se perca Nos triângulos as tendas Tendas na selva Elas são triângulos Triângulos Não se perca Não se perca Nos triângulos as tendas Vagões do trem Vagões do trem Eles são retangulares Retângulos Diregindo em linha Os vagões são retangulares Olhe para o céu Há estrelas em forma de estrelas Estrelas Com cinco lados pontiagudos São estrelas Olhe para o céu Estrelas Há estrelas em forma de estrelas Estrelas Com cinco lados pontiagudos São estrelas A bola de futebol A bola de futebol e os ovos Eles são ovais Oval Pão francês também é Bola de futebol são ovais Oval A bola de futebol e os ovos Eles são ovais Oval Pão francês também é Bola de futebol são ovais Meu travesseiro é tão macio Em forma de coração Coração Não o quebre Meu coração de travesseiro Meu travesseiro é tão macio Em forma de coração Coração Não o quebre Meu coração de travesseiro Veja a pipa voando alto É um losango Losango Voando sobre o ônibus Escolar O losango da pipa Veja a pipa voando alto É um losango Losango Voando sobre o ônibus Escolar O losango da pipa As paredes da colmeia Elas são hexágonos Hexágonos Penduradas sobre o sol As colmeiras são hexágonos As paredes da colmeia Elas são hexágonos Hexágonos Penduradas sobre o sol As colmeias são hexágonos Crianças, vocês sabem que temos cinco sentidos com os quais sentimos o mundo ao nosso redor? Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Nós vemos com os nossos olhos Nós vemos com os nossos olhos Posso ver 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 com o meu o o o olho Os cinco sentidos Os cinco sentidos Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Com o nariz Com o nariz podemos cheirar Com o nariz 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 Vamos conhecer algumas das partes do nosso corpo hoje Partes do corpo, partes do corpo, 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 corpo Partes do corpo, partes do corpo, partes do corpo Corpo, 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 partes do corpo Olhe para as nossas partes do corpo Elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas Bum, bum, bum Provavelmente nossos corações Olhe para as nossas partes do corpo Elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas Bum, 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 provavelmente nossos corações Pisque seus olhos, cheiro com o nariz, espalhe seus dedos, os dedos, os pés Levante suas mãos espalhadas, então puxe as para bem perto Pisque seus olhos, cheiro com o nariz, espalhe seus dedos, os dedos, os pés Levante suas mãos espalhadas, então puxe as para bem perto Partes do corpo, partes do corpo, 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 partes do corpo Cotovelos retos, dobre seus joelhos, sinta a sola dos seus pés Levanta as sobrancelhas, aperte seu queixo, mostre seus dentes brancos e brilhantes Olhe para as nossas partes do corpo, elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas, bum, 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 provavelmente nossos corações Afague sua cabeça, sim, ali mesmo, passe os dedos pelos cabelos Toque seu nariz, toque seu queixo, meça suas orelhas, você tem um par Afague sua cabeça, sim, ali mesmo, passe os dedos pelos cabelos Toque seu nariz, toque seu queixo, meça suas orelhas, você tem um par Partes do corpo, partes do corpo, 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 partes do corpo Estique seus lábios, balance os quadris, dance um pouco e depois descanse Respire, encha seu peito, esfregue sua barriga, sabe tão bem Estique seus lábios, balance os quadris, dance um pouco e depois descanse Respire, encha seu peito, esfregue sua barriga, sabe tão bem Olhe para as nossas partes do corpo, elas são uma obra de arte Não sei o que as mantém juntas, bum, 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 provavelmente nossos corações Partes do corpo, partes do corpo, 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 partes do corpo Ei crianças, é muito divertido exercitar Vamos nos exercitar na minha canção Bop-a-da-pop Dobre os joelhos e toque nos céus No exercício da manhã Dobre os joelhos e toque nos céus No exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Vamos dobrar para a esquerda E agora para a direita Incline-se para a esquerda e para a direita No exercício da manhã Incline-se para a esquerda e para a direita No exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Você pode tocar seus dedos nos pés Agora suba e pisque os olhos Toque os dedos nos pés e pisque os olhos No exercício da manhã Toque os dedos nos pés e pisque os olhos No exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Agite seus quadris Agora estique os braços para o alto Agite os quadris e estique bem alto No exercício da manhã Agite os quadris e estique bem alto No exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Deite-se e balance seus braços E agora estique Estique Balance os braços e os estique no exercício da manhã Balance os braços e os estique no exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop Bata palmas e pule para cima Bata palmas, pule garotas e garotos no exercício da manhã Bata palmas e pule garotas e garotos no exercício da manhã Salte e pule um bop-a-da-pop 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 Exercício não é muito divertido e também é muito saudável Vejo vocês em breve! E aí, crianças! Vamos aprender diferentes tipos de saudações hoje! Diga oi, diga oi Quando você conhece alguém, diga oi E você também pode dizer Olá, como vai você? E como respondemos? Vou bem! Obrigado! E como você está? Bom dia, bom dia De manhã diga bom dia Quando você quer cumprimentar Qualquer um que você encontre E como respondemos? Nós respondemos Nós respondemos Bom dia Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde A tarde, diga boa tarde Quando você quer cumprimentar Alguém que você conhece E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos Boa tarde Boa noite, boa noite Quando você está saindo, diga boa noite Quando é tarde no dia ou noite É o que você diz É o que você diz E como respondemos? Nós respondemos Boa noite Adeus, adeus Quando você está saindo, diga adeus Isso é só o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos Vejo você em breve Obrigado, obrigado Quando alguém faz algo por você Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Nós respondemos Não tem de que Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Quando você conhece alguém pela primeira vez Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Prazer em conhecê-lo também Espero que vocês tenham se divertido Aprendendo as saudações Vejo vocês em breve, crianças Por que você escreveu seu nome, Pab? Porque nós temos uma lição divertida Para aprender hoje E é sobre todos nós Meu nome é Bob E Bob é um substantivo Eu sou um trem E um trem é um substantivo O que é um substantivo? Você perguntará Deixe-me mostrar E não será uma tarefa Um substantivo Um substantivo Um substantivo Algo especial Eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar Ou uma coisa Deixe-me apontar Alguns substantivos Pra você Vai ser uma atividade Divertida Para fazer Nova York E meus amigos Com suas torres altas Holanda Oh Holanda Com suas lindas flores Park é um lugar Com muito pouco som Esses são lugares E eles são substantivos Um top louco Que gira ao redor Uma linda boneca Que usa uma coroa Um sino de ouro Que faz um som Essas são todas coisas E elas são substantivos Tio e Jack Adoram comer Polly e Mary Que parecem tão arrumadas E o pequeno Johnny Que nos ajuda Quando estamos embaixo Vocês são todas pessoas E portanto substantivos Um substantivo Um substantivo Algo especial Eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar Ou uma coisa Deixe-me apontar Alguns substantivos Pra você Vai ser uma atividade Divertida Para fazer Vamos lá agora Vamos jogar um joguinho Eu vejo uma palavra E vocês dizem o seu nome É um substantivo Vocês terão que contar Não se preocupem Não terão que soletrar Ok Bob Estamos prontos A gangorra Um substantivo O canário amarelo O substantivo Correto O guarda Um substantivo Grama Substantivo Grande e profundo O mar da Arábia Colorida e livre Esta bela abelha Substantivo, substantivo, substantivo Eles estão por toda parte Não há um lugar Onde não os possa encontrar Um substantivo Um substantivo Algo especial Eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar Ou uma coisa Deixe-me apontar Alguns substantivos Pra você Vai ser uma atividade Divertida Para fazer E aí Espero que vocês aproveitem As lições de hoje Crianças Temos mais para aprender E muita mais diversão Para termos Então Até nos encontrarmos novamente Adeus Adeus Ok, crianças Quem quer fazer bolinhos? Ui! A manteiga está macia Sim, Bob Eu quis a manteiga Mas, Poli Ainda está dura? Se a manteiga está dura Mantenha no quintal O sol vai derreter A manteiga Ficará macia Para o seu jantar Então se dura Tem o oposto Macia é o que caberia Então enquanto a manteiga Fica macia Que tal explorarmos mais? Impressionante Então se alto Tem o oposto Qual palavra seria melhor? Ei! Eu sei isso! Ela é baixo! Está certo! Então se alto Tem o oposto Baixa o que serviria? Eu quero saber mais Aqui, vai uma pra você, Johnny Quando o papai Diz Johnny, Johnny Você diz que sim, papai Quando ele pergunta Comeu açúcar Você diz que não, papai Então se sim Tem o oposto Não é o que serviria E pra você, Jack Você subiu a colina Ingrime Juntamente com a pequena Jill Então você quebrou sua coroa Quando você veio caindo para baixo Então se cima tem o oposto Abaixo é o que serviria Polly Como podemos te esquecer? Quando você coloca a chaleira O chá fica realmente quente Quando você retira a chaleira Frio se torna o pote Então se colocar tem o oposto Retirar é o que serviria E se o quente tem o oposto Frio é o que serviria Mary! Você vai gostar desse! Seu cordeirinho é branco Mas a ovelha papa é preta Como a noite Então se o branco tem o oposto Preto é o que serviria Impressionante! Podemos pensar em mais alguns? Jack é um menino muito bom E Jill é uma menina cheia de alegria Se menino tem o oposto Menino é o que serviria O que pode ser o oposto do dia? Então quem vai dizer? Noite! Muito bom! O que pode ser o oposto de forte? Você não pode errar Fraco! Excelente! E crianças! A nossa manteiga derreteu! Vamos fazer nossos bolinhos? Sim! Impressionante! Nós vamos encontrar mais opostos em breve! Ei crianças! Que tal uma nova música? Como se chama, Bob? É chamada a canção de ação É sobre todas as ações felizes que fazemos Então enquanto canto Você tem que fazer a ação Assim que ouvir o gongo Isso parece divertido Isso parece divertido Exatamente! Vamos lá! Vamos nos divertir com a música da palavra de ação Dringa 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 Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Balance as suas pernas Dringa 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 Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Pule, pule a corda Dringa 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 Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Salte, salte em uma perna Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Mate em linha reta Dringa 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 Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Construa um castelo Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Grite, grite bem alto Bom, nós amamos você Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Gire, gire a bola Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Estique as mãos para cima Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Ande de bicicleta Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Basteje pelo chão Dringa Dringa Dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Puxa e puxa a corda Dringa Dringa Dong Você amou a música de ação Quando eu acertei o gongo Sim, sim, Bob Nós amamos! Impressionante Vamos aprender mais palavras outro dia Subam a bordo Obrigado, Bob Essa festa tem sido muito divertida Vamos terminar esse dia maravilhoso Com uma canção, vamos? Que tal uma música sobre adjetivos? Sim, sim, sim Nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Descreva uma palavra melhor com o adjetivo Conheça uma palavra melhor com o adjetivo Olha o que temos aqui Um balão flutuando no claro Você pode dizer que é vermelho e redondo Flutuando bem acima do solo Então, vermelho e redondo estão desquebrando o balão Eles são adjetivos Absolutamente! Dê uma olhada neste bolo Dele o que podemos nós fazer É saboroso, gostoso, delicioso Infelizmente não é muito nutritivo Saboroso, gostoso, delicioso Na água o que você consegue ver Quando você olha para dentro das profundezas É azul, brilhante e cristalina Permanece assim durante todo o ano Uau! Porque nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Descreva uma palavra melhor com o adjetivo Conheça uma palavra melhor com o adjetivo Bem ali está o cachorro do vizinho Ele não estava dormindo Como um tronco Agora insativo e energético Você pode até dizer que ele é atlético Podemos também dizer que ele é marrom e peludo? Claro! Adjetivos fazem uma frase divertida Também pode haver mais de um Feliz, alegre, bom e engraçado Corajoso, inteligente, gentil e ensolarado Olhando para isso que você diria É cinza ou brilhante como o dia Ou você diria que é colorido Ou você chamaria de maravilhoso Você chamaria essa árvore grande Basta olhar para o jeito que ela está Ou você diria que é grande e alto É ainda maior que a parede Uau Bob! Adjetivos são muito divertidos Porque nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos trabalham em equipe Escrevam uma palavra melhor com o adjetivo Conheçam uma palavra melhor com o adjetivo Essa foi uma festa maravilhosa, crianças! Eu não poderia ter pensado em uma maneira melhor de passar meu tempo Obrigado pela lição, Bob! E pela festa maravilhosa! E obrigado, crianças, por assistirem! Certifique-se de estar atento à nossa próxima lição Que vai ser tão divertida quanto essa Adeus! Ei, crianças! Bem-vindos à Rua da Aprendizagem do Bob Hoje vamos conhecer os veículos de transporte Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Conheça o senhor ônibus, ele segue seu caminho Você entra e sai enquanto ele dirige todo dia Conheça o senhor táxi, você pode dizer para onde ir Então você continua relaxando, pois ele dirige rápido ou lento Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Conheça o senhor caminhão de lixo Limpa o lixo, todo o lixo e a sujeira que lhe causaria uma erupção Conheça o senhor caminhão de bombeiros aguardando uma emergência Então corre para o local tão cheio de eficiência Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação E aqui vem a senhorita ambulância mais gentil que já conheceu Quando ela é mais necessária, ela é rápida como um jato Conheça o senhor avião, o rei dos céus Ele corre através das nuvens, quanto mais alto ele voa Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Eles são transportes do aeroporto para a estação de ônibus Eles nos levam para onde quisermos sem hesitação Oi crianças, vocês têm um sonho favorito? Eu tenho muitos! Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio na minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho quando vou dormir Eu esqueço se eu durmo em sono profundo Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes me lembro e conto para todas as pessoas da minha família Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Camando num barquinho rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio na minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Estes são meus sonhos favoritos Porque ele é mesmo um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar, e ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro, e ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro, e ninguém o pode negar E ninguém o pode negar, e ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro, porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro, e ninguém o pode negar E ninguém o pode negar